Eu acho que nós tivemos um dia hoje, companheiros jornalistas, vocês foram presenteados com um dia onde o corpo, Gilberto Lira, fala muito mais do que as palavras. Onde vocês foram presenciados com a política sendo contada, desmiuçada, dissecada com a verdade. Com a verdade pura e cristalina dos fatos e envolvida com a verdade das personalidades, da capacidade de liderar essa cidade, de liderar a parte política, sendo real e verdadeiro. Isso é difícil na política. Confesso que esse talvez seja um dos momentos, uma das histórias mais difíceis na política. Que delas, Aldeandro foi feliz quando citou na Câmara, tem uma frase histórica de Leonel Brizola. Ele diz, a política adora a traição, mas jamais perdoará os traidores. Jamais perdoará os traidores. Então, tem algumas vitórias na vida que a gente acha que é vitória. Mas, quando o objetivo maior é vencer a guerra, vencer a batalha, vencer, conquistar alguns espaços, pode ser grandes derrotas. Eu quero dizer que a palavra que o companheiro Aldinho disse aqui hoje, dessa retrospectiva com o irmão, companheiro fundamental em tudo o que acontece nesse governo em você. Aristóteles bem diz o seguinte, Aldinho, que a política deveria ser a arte de não se buscar dominar o outro, mas a arte de se buscar fazer justiça. Então, quando você falou que a causa de Sousa é a causa de Taironi, ela é a nossa causa, ela é o porquê estamos aqui em um momento que poderia ser tão simples para o prefeito, ele buscou preservar a sua palavra, preservar aquilo que foi combinado, aquilo que foi acordado. E, em momentos de muita turbulência, o Guerreiro Buen falou algumas coisas aqui secretas, e eu direi uma também. Quando existia-se o conceito que era porque era 2024, o problema é 2024, as minhas ações, Manoel, as minhas ações, Dudu, sempre foram para o que é melhor para a minha terra, para o que é melhor para o meu povo. Eu chamei o Eldinho, disse, Eldinho, leva a mensagem. Chamei o prefeito também, ele jamais, ele disse, seja isso. Ele disse, quer que eu desista de minha candidatura? Quer que eu desista? Chamei você, como não foi o Eldinho, não disse? Quer que eu desista para esse povo não deturbar e não conturbar o governo? O governo é maior do que eu, meu amigo. O governo é maior do que eu. Eu disse isso quando se começou a politizar essa eleição, lá naquela coletiva que aconteceu, acho que lá na S3Tran, se não me engano. Eu disse, olha, a partir do dia eu não falo, eu passei quase três meses sem falar em rádio. Porque o governo é maior do que eu, eu não vou deixar o governo ser contaminado por eleição, porque ainda tinha eleição de governador. de deputado. Então, é assim, amigo, que a gente olha para a Sousa. É assim que estamos arrodeados aqui de vários companheiros. É assim que nós vencemos a eleição da Câmara. Porque vencemos com a altivez de fazer a política verdadeira. Vencemos com a altivez de não se baixar a argumentos não republicanos. Vencemos porque defendemos a causa que me chamaram para acordar. Eu sempre disse aos seis do meu lado. Eu sempre disse, Francisco Tugel, que nós só teríamos um presidente da Câmara até onde eu fosse político se fosse dos seis. Até a minha parte seria essa. A minha defesa foi sempre essa. E eu sempre disse a todos os seis. Chamei democraticamente na minha casa os seis e disse, decide quem é os seis. Três votou. Ficou três a três. Aí o prefeito está aqui. A adição é sua. E o prefeito disse. A minha lógica foi sempre. Padriona era líder e se tornou presidente. Radamés era líder e se tornou presidente. Então, o líder é Eugênio. Agora, quem será o candidato a presidente? E os seis se fecharam. E não teve nenhum outro argumento que quebrou essa corrente desses seis. Obrigado, OPTB. Talvez seja por isso que eu estou orgulhoso de estar aqui hoje. Feliz, cheio de amor. Ainda mais feliz. As pessoas que estão no governo hoje, que fazem o governo municipal, fiquem tranquilos. Passe um grande Natal. Passe um grande ano de novo. Vocês são parte dessa história. Todos os funcionários de todas as secretarias. Vocês são parte dessa história construída com amor. Nós estamos fazendo o Sousa com amor pela causa de Sousa. Continuem o seu trabalho. Melhorem a cada dia. Façam mais ainda. Vamos atender o nosso povo. Essas dores do povo têm feito o povo reconhecer que o trabalho de nosso time, do nosso governo, tem 80% de aprovação. Obrigado, prefeito. E é por isso que eu estou, junto, segurando a sua mão. Porque eu sempre conheci isso. Conhecia quem é você. Eu sempre endorcei isso nos momentos mais difíceis com os vereadores. E dizer, o prefeito é compassivo, tenta harmonizar todo mundo. É o seu jeito de liderar. Mas, na hora que tiver que decidir, ele decidirá. Ele sabe o que é justo. Ele jamais falhará no momento que lhe exijam justiça. Lhe exijam de tomar decisões pela justiça. Orgulhoso, amigo. Orgulhoso de estarmos juntos, construindo o que Sousa vive hoje. A sua maior transformação. Em tudo. E agora, final de ano. Final de ano, Pereira. É uma nova página. Uma nova página na política de Sousa. Na história de Sousa, se escreve. E se escreve com letras maiúsculas. Porque a vitória foi do povo. Foi da verdade. Foi da honestidade. E a vitória continuará. Conclamamos a todos de Sousa. Se junte a nós. Nos dê a mão. Nos dê as mãos. Para continuarmos dizendo que cada filho de cada morador da zona rural e da zona urbana tem direito de sonhar. Pode sonhar grande. E, Sousa, o sonho não é grande de poderoso. O sonho é grande dos trabalhadores, de quem estuda, de quem vai participar da melhor escola integral que estamos construindo em Sousa. Venham conosco nessa luta. Nada se completa, Abel, melhor do que a cara desse governo. No dia 30, está aqui. Estaremos no loteamento Lampião. Distribuindo lote de terra para o povo da nossa terra, Fernando. É assim que nós somos. Fecharemos o ano com o povo mais simples recebendo o maior bem, a sua terra, para plantar e produzir. Por isso que, Sousa, companheiro Eugênio, nunca desistimos, agradecemos a você e sabemos e queremos registrar. Quantas vezes você disse, eu não sou o problema. Obrigado pela sua valentia. Obrigado, Eugênio. A todos os companheiros políticos estarão acobertados nesse governo. O prefeito tem a mão estendida para todos, para o povo mais simples e para os companheiros políticos. Estaremos, sim, a partir de janeiro, com a nova ordem política. Essa ordem é a ordem do bem. Sousa, terra de gente feliz, feliz Natal, feliz Ano Novo, que essa harmonia continue sendo extensiva a todas as famílias. Tempo de paz e tempo de progresso. Aí tivemos as palavras do vice-prefeito Zanildo Oliveira.